Estouro na grande SP Cidade dos loucos paga pra ver Fazendo várias loucuras Tentando sobreviver Se não é frango os moleque em pena Se senta e assiste já deu 4 e 20 Fumaça pro alto chegou Bode dos mente livre Fumaça pro alto Chegou o bode dos mente livre Chego do nada na humildade Mas não confunda, não sou covarde Fecho com certo, de ponta a ponta Pra justiça e liberdade Me conscientizo, balança a cabeça De lado a lado, me fala, não esqueça Quem persiste sempre alcança Vou ter que aturar nossa nobreza Descendo o bonde no look Olhando as novinhas chonas Sentindo o gosto da brisa E o perfume da marola De um dois de mulher Nosso bloco quer carimbar Um salve pra minha Pedro Sabe que eu sou muito grato Estouro na grande SP Cidade dos loucos paga pra ver Fazendo várias loucura Tentando sobreviver Se no refrão os moleque em pena Se senta e assiste já deu 4 e 20 Fumaça pro alto chegou Bode dos mente livre Fumaça pro alto Chegou Bode dos mente livre Chegou Bode dos mente livre Fumaça pro alto Fumaça pro alto Chegou Bode dos mente livre Fumaça pro alto Chegou Bode dos mente livre Chegou do nada na humildade Mas não confunda, não sou covarde Fecho pro certo de ponta a ponta Pra justiça e liberdade Me conscientizo, balança a cabeça De lado a lado, me fala, não esqueça Quem persiste sempre alcança Vou ter que aturar Nossa nobreza descendo O bonde no look Olhando as novinha chona Sentindo o gosto da brisa E o perfume da marola De um dois de mulher Nosso bloco pra carimbar Um salve pra minha Pedro Sabe que eu sou muito grato Estouro na grande SP Cidade dos loucos paga pra ver Fazendo várias loucuras Tentando sobreviver Se no refrão os moleque em pena Se sente e assiste já deu 4 e 20 Fumaça pro alto Chegou Bode dos mente livre Fumaça pro alto Chegou Bode dos mente livre Puxadinha de passeio Puxadinha de passeio Puxadinha de passeio Puxadinha de passeio Puxadinha de velocidade